Tudo bem? Hoje eu vou gravar uma tag que foi proposta pela Agna Farias, ali do 19 Bergassi, não tenho certeza como falar o nome do canal dela direito. A tag que ela criou então é os cinco livros que você levaria para uma ilha deserta. Eu não sei como vai encarar essa história da ilha deserta, se é uma coisa que você levaria voluntariamente para se isolar um pouco do mundo, ou se você caiu ali por alguma razão, que nem Lost, mas se você tem a opção de levar os livros é porque talvez você queira ficar um pouco recluso ali, passar um tempinho pensando, então apesar de difícil sempre essa história de selecionar só cinco que você vai ficar preso durante um tempo ou só com aquele material, eu cheguei a uma seleçãozinha aqui que vai ser misturada um pouco com o que eu tenho já, com o que eu já li, e também que eu ainda quero ler, quero descobrir, eu acho que isso vai bem tudo sozinho, você numa ilha. O primeiro então é esse livro que eu já resenhei, do Marcos Rey, que é o último mamífero do Martinelli, ele é um livro bom para esse tipo de situação, porque ele é exatamente um livro imaginativo, é um livro que eu consigo passar horas só com ele e apesar de ser muito curtinho, é um dos meus livros favoritos, então consigo ficar lendo e relendo ele sem problema nenhum, é por isso que definitivamente é um dos que eu levaria. Depois eu selecionaria alguma coisa do Jorge Amado, não necessariamente o país do carnaval, mas alguma alguma coisa dele que eu pudesse descobrir naquela ilha, que eu pudesse começar a ler Jorge Amado direito, uma coisa bem sossegada, para que eu pudesse começar a descobrir esse autor então. Eu tenho o país do carnaval aqui, mas eu também provavelmente poderia levar dele Os Capitães de Areia, O Tocóia Grande, Tenda dos Milagres, qualquer um desses livros cairia bem. Depois, do Humberto Eco, A Ilha do Dia Anterior. Primeiro que essa história de ilha tem tudo a ver, né? Ilha deserta, Ilha do Dia Anterior, navegação, e esse livro é bem grande e ele tem muito material. Eu já li ele uma vez, mas não deu para pegar metade, eu acho que do que Humberto Eco queria dizer. É muito cheio de coisa para você analisar, para você descobrir. É um livro bom para você parar e ficar pensando. É exatamente o tipo de livro que você tem que parar totalmente sossegado numa ilha e analisar todos os pequenos pedacinhos dele que você quiser descobrir. Por isso que eu levarei então esse livro aqui para ler de novo e me ocupar pensando em cima dele. Outro livro eu não tenho aqui, mas é um dos meus favoritos também, que é do José Saramago, O Ensaio Sobre a Cegueira. É um livro que também dá para você passar, é um curto, mas você vai passar um tempo bom lendo ele, por causa daquela história do jeito como o José Saramago escreve, de todos os temas que ele vai querendo abordar. Então é uma literatura que dá para você levar para uma ilha e ficar ali pensando só naquilo, sabe, refletindo sobre o assunto do livro. Acho que dele também eu poderia levar, eu acho que é aquele livro sobre o cerco de Varsóvia, se não me engano. É um outro também que eu provavelmente leria dele, já que é um que eu não li e seria legal também descobrir alguma coisa dele. O último livro que eu levaria então, na verdade, seria algum tipo de coletânea. Eu estou usando essa seleção de contos aqui do Italo Calvino, dos contos fantásticos do século XIX, mas na verdade eu levaria qualquer calhamaço bem grande com vários contos, principalmente de realismo fantástico, porque além de ser uma coisa que tem vários autores, você não vai enjoar, vai parecer que são vários livros que você está lendo. Essa história do realismo fantástico é uma das minhas temáticas favoritas e por ser coletânea, você consegue ter bastante material para passar o seu tempo ali na ilha. Eu gostaria de alguma coisa provavelmente com o Borges, com o Gael Garcia Bernal, o Eric Garanopoul, Ed Wells, esses atores que vão dar asas para a sua imaginação, né? Porque você está sozinho, isolado, é bem um tempo para esse tipo de coisa, para você deixar liberar a sua mente, você pensar no que você quiser. Então é outro tipo de coletânea, um outro tipo de livro que é muito favorável para isso. Então foi só para começar a semana, essa tag bem curtinha. Lembra que se você curtiu o vídeo, clicar em curtir, colocando seus favoritos, compartilhar o vídeo, não esqueçam de ir lá no Facebook, curtir a página também e tem também o blog, que eu atualizo, com alguns textos a mais e reflexões aí ligados ao blog. A gente fica até a próxima.